Quando falamos sobre os carnívoros pré-históricos, na maioria das vezes pensamos nos grandes dinossauros como o gigantossauro, t-rex e entre outros. Mas hoje vamos ver os menores dinossauros carnívoros que viviam no planeta Terra. Então sem mais inolação, bora pro vídeo! Olá, sejam bem-vindos ao Evolução Vida! E como vocês já sabem, vamos falar dos menores dinossauros carnívoros. Mas antes de começar já vai deixando o seu like, assim vai estar ajudando no desenvolvimento do canal e consequentemente melhorando a qualidade dos vídeos, trazendo o melhor conteúdo possível para todos. O mini dinossauro cujo nome significa queixo bonito, foi descoberto na Alemanha, em 1850. Tinha as mãos pequenas, apresentando apenas dois dedos com garras. Os pés se apoiavam em três dedos e as duas pernas longas e finas, com certeza o ajudavam a se locomover com rapidez e agilidade quando perseguia as presas. É a única espécie conhecida do gênero extinto de dinossauros terópodes com subnatídeos, que viveram no fim do período jurássico há aproximadamente 150 milhões de anos, na idade do titoniano, onde hoje é a Europa. Os fósseis do Epidexepteryx, o que tem penas de exibição, em grego, foram encontrados em Inche, no norte da China. Os fósseis são do Jurássico Médio e Tardio. Estima-se que o predador tenha vivido entre 168 e 152 milhões de anos, um pouco antes da famosa Archepteryx, a primeira ave, com um aspecto próximo do dos dinossauros. Caracterizava-se por ter o tamanho de um pombo e longas penas, porém não conseguia voar. Esse animal é minúsculo e por ser pequeno vivia em árvores pois no chão correria o risco de ser esmagado. O Microraptor cujo nome significa pequeno caçador, era um pequeno dinossauro carnívoro pertencente ao grupo dos terópodes que viveu há aproximadamente 125 milhões de anos atrás durante o período Cretáceo na China. Esse animal caçava pequenos mamíferos, anfíbios, répteis e insetos. Seus fósseis apresentavam processo evolutivo das aves. O artigo, Reconstruction of Microraptor and the Evolution of Irides in Plumage, sugere que as penas do Microraptor eram pretas e iridescentes. Sugerindo um papel importante para a sinalização na evolução inicial das penas. Já o artigo, Adicional Cepesimen of Microraptor Provides e Unique Evidência of Dinosaus Prémion Bades, fornece evidências das preferências alimentares do Microraptor. Segundo eles, restos de um pássaro enantionetino adulto foram encontrados preservados no abdômen do Microraptor. Anchorniz era um carnívoro. Viveu no período Jurássico e habitou a Ásia. Os cientistas descreveram o Anchornizu Shrei pela primeira vez em 2009, depois de encontrar um fóssil do dinossauro de 150 a 160 milhões de anos no nordeste da China. O animal tinha pernas longas e emplumadas e garras curvas nas patas que provavelmente o ajudavam a subir em árvores. Pesquisadores descobriram a cor das penas de Anchorniz estudando substâncias químicas chamadas melanossomas preservadas nos restos do dinossauro. Os melanossomas armazenam pigmentos, que dão curar os seres vivos. A pesquisa dos cientistas revelou que Anchorniz tinha penas pretas e brancas em seus membros e uma vistosa crista vermelha na cabeça. Esta foi a primeira vez que os cientistas descobriram o padrão exato de cores de um dinossauro. Gracilis o Shus é um parente muito antigo e muito pequeno dos crocodilos que conhecemos hoje. Gracilis o Shus, no entanto, parece ter sido principalmente terrestre andando sobre quatro patas, mas também tendo a capacidade de empinar e andar apenas nas duas patas traseiras. O tamanho pequeno, e a construção grácio, daí o nome, do Gracilis o Shus significava que ele estaria limitado a caçar apenas pequenos vertebrados e possivelmente em vertebrados maiores. Seus fósseis foram descobertos na década de 1970 na formação Chanares, província La Rioja, Argentina. Bom, esse foi o nosso top 5 de hoje, mas pode comentar qual top 5 vocês gostariam de ver aqui no canal. Obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço e até a próxima!